Música Para toda uma geração, a mistura de banda de rock e Austrália tem um nome, Minute Work. Colin Hay e sua turma foram o som das festinhas e do rádio dos anos 80. E o sucesso é tão grande por aqui, que o último disco do grupo foi gravado ao vivo no Brasil. Se segura na poltrona que a Austrália vai invadir a tela da TV Metropólica. Música 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 Música